Ah, mas o Boltz só entrou porque o Coldz não quis. Hum, será mesmo? Mesmo que seja, há algum demérito em substituir o cara que por duas vezes foi o melhor jogador de CSGO do mundo? Outra coisa, mesmo se o Coldz aceitasse, o Boltz era, talvez, o favorito para ocupar ali a quinta vaga. Ele tem uma boa relação com todo mundo. E vai mais uma pergunta para todos vocês. Em 2021, o Boltz foi um jogador inferior ao Coldzera? Eu acho que não. De qualquer maneira, esse é o terceiro vídeo especial sobre os jogadores do The Last Dance. Já tivemos dois episódios, respectivamente, sobre o FNX e o Vini. Hoje sobre o Boltz, o braço biônico, o melhor spray do mundo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 133 Red. Hoje é isso aí. O feedback que vocês deram no vídeo da FNX e do Vini foram fenomenais. Vamos continuar aí. Depois desse, teoricamente, temos mais dois episódios. Então deixa muito like, se inscreve no canal, porque essa série está dando trabalho. Mas eu estou fazendo porque eu estou vendo aí que vocês estão amando. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super surpresa. Uma alto medusa com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos R$ 8.000. Uma K47 Vulcan da The Last Dance, avaliada em R$ 1.500. Mais duas butterflies, cada uma valendo em média R$ 6.000. Quatro skins para quatro pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Insane.g, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. O Carlos Pras, ou então mais conhecido como Boltz, não há quem diga que ele não é um excelente jogador a nível mundial. O Boltz já jogou por quase todos os times brasileiros dos últimos anos. Times famosos, o cara já jogou por Immortals, SK, LG, INTZ, BOOM, MIBR por mais de uma vez. Tudo que é time grande brasileiro dos últimos anos, os melhores. O Boltz estava lá em algum momento. Dentro do jogo, ele faz a função de Riffler. E nessa função, é um dos melhores do país. Embora ele seja um jogador novo, então ali no time da Last Dance, junto com o Vini, ele seja o mira jovem. O cara tem só 24 anos. Mesmo assim, ele é muito experiente, cara. É muito, muito experiente. Em 2015, pela LG, ele já jogava aí contra os melhores do mundo. Mas foi em 2017 o seu auge. Jogando pela Immortals, junto com os gêmeos, né? Henrique e Lucas. KNG e Estelega. Ele chegou na final do Major. Major Krakow 2017. Os caras chegaram na final contra a Gambit. Ganharam o primeiro mapa e tomaram a virada, mano. Aquilo foi muito triste, enfim. Logo após, o Boltz foi para a SK, que na época era o maior time do mundo. E aí, ele jogou mais uma vez com Fallen, Cold e Fear. E na época, ainda tinha o Taco. Muitas pessoas não lembram, mas o Boltz pela SK foi muito bem. Ele entrou para substituir o Phelps. Ganhou vários e vários títulos. No início, ali, por um tempo, o Boltz na SK foi fenomenal. Ele encaixou muito bem no time. Ele primeiro foi como complete. Tanto que ele jogou um campeonato pela SK com a camisa da Immortals. Porque ele ainda era da Immortals. Porém, logo depois ele foi contratado. E no ano de 2017, ele foi considerado o 18º melhor jogador do mundo pela HLTV. Então sim, o Boltz já esteve aí entre os 20 melhores do ano pela conceituada HLTV. Bem, não sei se vocês lembram. Mas o contrato do time com a SK foi se encerrando. Na época, o dono da Immortals, o Don Winston, ele comprou a tag da MIBR. A Immortals virou a MIBR. E a Immortals contratou a line da SK. Então, o Boltz voltou para a Immortals. Na real, ele nunca deve ter mudado, né? Se pá, sei lá. Ou mudou, não sei. Enfim, contratou toda a line up. O Taco já tinha saído. O Stewie tinha entrado no lugar. E aí, virou aqui para a MIBR. O Boltz ficou por muito pouco tempo na MIBR. Nessa época, ficou a tempo só de fazer aquele meme do gordinho do outfit. Na MIBR, R$80,00. Óculos, R$150,00. Correntinha, presente. Camisa oficial do MIBR de jogo, R$200,00. Enfim, logo após ele saiu, entrou o Tarik. E aí, o Boltz foi jogar na LG, que na época estava lá nos Estados Unidos. Esse time tinha o Lucas, tinha o Henrique, tinha o Stilega e o Nex. E aí, ele foi para a INTZ. O time da INTZ virou o time da Boom, que no Brasil, pô, ganhou tudo. 2020, a Boom, no Brasil, mano, só dava eles. E a MIBR contratou a line up da Boom. E embora a MIBR com o Boltz não tenha alcançado ali os resultados esperados, ele, na maioria das vezes, era o jogador em destaque da MIBR. O Boltz evoluiu muito como jogador. E nesse meio tempo aí, ele também explodiu fazendo as lives. E aí, o carinho da comunidade por ele, só foi aumentando, aumentando, aumentando. E hoje, o Boltz, pô, todo mundo gosta, cara. Como eu disse, o Boltz sempre foi um jogador muito seguro. Ele sempre fez sua função com maestria. Mas o seu grande destaque, e isso não é de hoje, é de muito tempo, pô, é o spray. O controle que o Boltz tem sobre o recoil das armas é fenomenal. Eu não consigo pensar em nenhum outro jogador que tenha um controle de recoil tão bom quanto o dele. Ele é muito, muito bom, cara. Ele é muito, muito bom. Boltz é impinável. Ou quase impinável. E aí, alguém vai falar, pô, não é tão assim, porque o baleiro tem um spray melhor que o dele. Então, antes de eu começar a mostrar os highlights do Boltz, eu quero mostrar um clipzinho pra vocês. Mais três de mim, mais três de mim. Ai, mais dois, os dois, os dois de mim. Pegou. Não, não, não. O que que é isso? O que que é isso? O que eu tô assistindo? O que eu tô assistindo? Meu Deus, meu Deus. No 2017, final de campeonato, MD5. O campeonato era epicenter e a SK jogava contra a VP, a Virtus.pro. Deixa eu mostrar pra vocês a importância dessa jogada. Era uma final, MD5. Era o quinto mapa, porque a SK já tinha ganho dois mapas, a VP2. E o jogo tava 15 a 14 pra Virtus.pro. Era um round da Virtus.pro e já era pra SK. A SK saiu campeã, ganhou no Overtime. Mas só foi pro Overtime, graças a essa jogada do Boltz. Exatamente, hoje eu tô chegando aqui pela queda. Lá vem o Boltz, tá escondido na pedra. Passou por ano com o escra-deiro, né? Mas o Boltz levou um, dois, três, quatro, Boltz! Segura o spray, Boltzão! Acaba com a equipe do VP sozinho! O Boltz não é bom só de rifle não, tá? De USP também o cara manda muito. Olha essa jogada aí. E essa jogada já é, ó, de anos. Não tem nada melhor do que você pegar os caras. De eco seco, ruxando e dá aquele sprayzinho gostoso. Mas assim, no meu caso, eu acho que na verdade de vocês, cada cinco vezes que isso acontece, um, você se surpreende e mata vários. O Boltz não, o Boltz não pina. Os jogadores fazendo aqui o stack e eles vão avançar. O Boltz tá pegando bem de longe, conseguiu o segundo, a primeira segura, o spray não vai conseguir, ele leva o terceiro. Olha o Boltzão levando todo mundo aqui! O que você faz com um de vida, sozinho, contra quatro TRs armados? Na real, três TRs armados, vai. Um tava de P250. Mas tinha dois de 1.4 e um de AK. Enfim, o que você faz nesse round de vida? Você tá de CT, a bomba tá plantada. E o Boltz agora não tem uma opção melhor do que guardar. Vai correndo, hein? O Boltz tá preso aqui na frente. Vai vir, o Luiz jogou uma pistola, deu um fake no Boltz. Que vai... Acabou custando a vida do Henrique, mas ele vai vir pra defusar C4. Vai ganhar aqui o round. O Boltz, chegou na C4, vai garantir o Ninja, o Boltz. Vai chegar o Ninja do Boltz. Vai chegar! Consegue defusar C4, Boltz! E ó, fazendo manhã há muito tempo, o cara... Mas ele sempre mudou muito, tá ligado? É que ele impressionou até o coach, que na época era o melhor do mundo. Check. Check. Eyes off. Check. 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 E tudo bem, mostrei várias jogadas antigas, tá ligado? de 2016, 2017, mas assim não desaprende, em lives crescentes ele continua no mesmo nível não tem vini vini, pode ser a areia ai fudeu os pavaram ali ah, terra nós não perde, botos 2, 2 nem baixo vindo xuxa, vindo xuxa eu não pique isso aqui vim pra gente live eu marquei uma cifra vim pra gente vim pra gente vim pra gente eu vou ser sincero, eu gosto do Boltz o cara joga muito, é foda mano é bom, e eu vou falar um bagulho mano depois que o Boltz começou a fazer live pra valer, eu to sentindo ele um cara muito mais feliz, um cara muito mais alegre e eu acho que isso vai influenciar muito no game pode anotar, o Boltz sair do time da da Last Dance será um dos destaques muito mais ai do que pessoas que vocês esperam para o momento para o momento, Krims gets one more kill, e Boltz dare to clean it up, getting a couple and shutting down Krims as well for the triple no bomb plan yet 20 seconds there's Pasha again makes it a triple before he's out Boltz coming in and stopping the plan yet again and now it's Boltz versus Snacks one on one with 10 seconds and they're walking around the bomb trying to make the jump Snacks looking in he's just one no scope and Boltz out of the up but he's gonna win the round so I can't take it we'll see now Boltz is very prepared 3 Cabrahelio 1 another one on the A and Boltz just gonna keep on moving forward is he gonna go for the A's here? I mean there's a chance both these guys are in drop Boltz is here to deal with it and they're just not confused trying to get close with people look at how fast this flank is coming in oh my goodness Boltz is behind them and they're still setting up he's gonna get free kills he's got two snaps it over and gets Biali as well that should have been